Boa noite! Hoje, terça-feira, 31 de outubro, 20 horas e 4 minutos, estamos começando mais um programa aqui do canal Vida Gringa. Lembrando a você que nós temos dois programas diários, 6 da manhã, que fazemos em 22 minutos, e aqui, às 20 horas, onde fazemos em mais ou menos 30 minutos. Vamos direto ao assunto sem muito lero-lero. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com o seu amigo, principalmente aquele amigo que gostava muito de política, mas hoje não fala mais de política. Lembra que antes do Bolsonaro, antes do fenômeno Bolsonaro, as pessoas nem falavam de política? O que o Lula quer é que você volte à toca, que você volte para debaixo do cobertor e não fale mais de política. Não podemos cair nisso. Não podemos cair nessa armadilha do Lula. A grande verdade é que a crise só aumenta. E nós, nós temos o trabalho de mostrar para toda a população brasileira que o Lula está destruindo o Brasil. Ele está destruindo o Brasil de dentro para fora, porque a esquerda quer isso. A esquerda precisa do povo pobre para se perpetuar no poder. O povo pobre, recebendo migalhas, esmola, faz com que a esquerda se perpetua no poder. A esquerda quer os bilionários e os muito pobres. Você pode ver, todo o país de esquerda é assim. É o bilionário e o povo muito pobre, porque isso faz com que essas pessoas sejam submissas. Essas pessoas sejam dependentes do governo. Eles querem que cada vez mais o povo dependa do governo. Olha só isso aqui. Vamos voltar, olha isso, vamos voltar e o pobre vai andar de avião, diz Lula. Passagens aéreas sobem 23,75 e geram o maior impacto, olha isso, em outubro. Nem picanha e nem avião. O Lula fez uma campanha para atingir a barriga dos mais pobres. Como eu falei para você, o Lula criou o pobre. Se essa pessoa é pobre é por causa do Lula, do governo Lula. Mas ele cria o pobre e diz que ele vai ajudar o pobre. Entendeu? Por que o Bolsonaro levou água para o Nordeste? E o Lula não consegue, não consegue levar água para o Nordeste. Porque o povo do Nordeste na seca, o povo do Nordeste sem água, beneficia a ideologia da esquerda, que é eles precisam do Lula. Então eles compram os votos com água. Compram o voto com promessas vazias. Que o pobre ia viajar. Como eu falei para você, o pobre está viajando. O pobre que fez o L está viajando. Está viajando na maionese. Ele está viajando na cabeça deles. Ele viaja no sonho. Porque o Lula nunca, nunca vai dar condições para que um pobre viaje. Por quê? A direita dá oportunidade. O Lula dá esmola. O Lula dá esmola, não dá oportunidade. Sem oportunidade ninguém sai da pobreza. A pessoa tem que entender isso. Mas vamos lá. Vamos lá que o negócio está aí. Vamos lá. Olha, vexame. Brasil deixa a presidência do Conselho de Segurança da ONU sem provar resolução sobre a guerra. Brasil entra na presidência do Conselho de Segurança da ONU e sai como se nada tivesse acontecido. O Brasil entrou nanico e saiu nanico. O Brasil entrou sem fazer nada e saiu sem fazer nada. O Brasil só passou vergonha no Conselho da ONU. A única coisa que o Lula fez foi virar as costas para os Estados Unidos. Entenda isso. Ele virou as costas para os Estados Unidos. Como se fosse um símbolo de algum tipo de importância. Você sabe que a esquerda brasileira acha que os Estados Unidos são os imperialistas. E o mundo é pobre por causa dos Estados Unidos. Um dia eu vou fazer alguns vídeos mostrando para você o que os Estados Unidos fez durante a Segunda Guerra. O que os Estados Unidos fez no mundo todo. De tantas coisas boas que os Estados Unidos fez que ninguém fala. Ninguém fala. Porque as pessoas no Brasil foram manipuladas e doutrinadas a acreditar que os Estados Unidos é um malvadão. Sem conseguir aprovar nenhuma resolução, o Brasil se despede da presidência do Conselho de Segurança da ONU diante de vexame aos olhos do mundo. sem mudar de postura em relação a Hamas, não os reconhecendo como terroristas. Exatamente. 76% da população brasileira reconhece a Hamas como terrorista. Mas o Lula não faz parte dessa. O Lula faz parte do outro lado, que acha que o Hamas é um grupo que está lutando para o bem da Palestina. É o problema do Lula. O Lula e sua proteção aos bandidos. Basicamente é isso. Tarcísio sanciona a lei que proíbe professores de negarem o holocausto. Você existe uma camada da esquerda gigantesca nos Estados Unidos e no Brasil. A esquerda penetra nas escolas para idiotizar o seu filho, o seu neto. E nós sabemos disso aqui nos Estados Unidos, que você vai mais ver, são idiotas indo às ruas protestando pro Hamas. Ou seja, o absurdo dos absurdos. Nós acabamos de ver em toda notícia mundial uma menina que foi morta pelo Irã pelo simples fato de não usar um negócio na cabeça. Uma de suas amigas, que foi ao enterro, acabou de ser presa porque também não usava algo na cabeça. E aí vem esse bando de moleques que vão para universidades pagas pelos pais, que tem o iPhone pago pelo pai, que tem o quarto pago pelo pai, que tem suas contas pagas pelo pai, vão à rua manifestar pro eles. Eles. O povo que não tem nenhum tipo de liberdade, não permite liberdade, são extremistas religiosos. É isso que eles buscam fazer. Então, parabéns ao nosso Tarcísio, que proíbe esses acéfolos que se dizem professores a negar uma coisa que é inegável, é inacreditável. Absurdo! Justiça da Venezuela anula resultado de primárias da oposição, em que a candidata presidente foi escolhida. Ou seja, a Venezuela faz uma negociação com os Estados Unidos para que tirem as sanções. E aí os Estados Unidos, junto com a Venezuela, eles concordam. Olha, vamos fazer o seguinte, você tem invenções limpas e a gente tira as sanções. Os Estados Unidos sabem que tem um conflito ali no Oriente Médio, que pode se escalar. Digo a você que vai se escalar ali no local, não vai ser uma guerra mundial, mas vai se escalar ali. Se escalando ali, vamos ter problema no petróleo, o petróleo vai chegar aí uns 150 barril, vai aumentar muito. Então os Estados Unidos precisam negociar com a Venezuela, porque é onde tem a maior reserva de petróleo no mundo. Então ele pode fazer isso. Só que os Estados Unidos queriam que ao menos o Maduro fingisse que as eleições seriam justas. Ao menos fingisse. O Biden sabe que as eleições não seriam justas. E o Biden está cagando para isso. Mas ao menos ele queria fingir. Finja! Não, nem isso ele consegue. Já foi e proibiu a menina lá de participar. É problemático. Mas depois eu vou falar mais sobre isso também, né? Olha aí. Urgente! Homem que derrubou idosa é indiciado por lesão corporal grave e omissão de socorro. Cara, ele é um cara que foi contra o presidente Bolsonaro. Ele foi um cara que fez o L. Derrubou uma senhora que quebrou o Femmer, que machucou a cabeça. É algo assim brutal, animal, indefensível. Então essa pessoa precisa ser processada, precisa passar por isso aí. E seria interessante se ele pegasse um pouquinho de cadeia pra aprender como é que é fazer o que ele fez. E, claro, um mentiroso disse que ficou com medo de ser agredido. Até uma senhora de quase 90 anos vai agredir um cara. É o nível que a gente vive hoje que o povo brasileiro, ele já botou o nariz de palhaço tantas vezes que todo mundo pensa que todo mundo é palhaço. Porra, porra, Brasil virou zona, né? O Lula engana todo mundo, Lula mente pra todo mundo, Lula pensa que todo mundo é palhaço. Então o que acontece? O cara também, todo mundo é palhaço, vamos pensar que todo mundo é palhaço, né? Ele ficou com medo da senhora de quase 90 anos bater nele. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Expectativa, todes. Realidade, só branquês. Sensacional. É aquela hipocrisia desse desgoverno. Você... Aí, mostra aí um negro, mostra um índio, mostra aí no aniversário do Lula. Mostra aí. Tô procurando aqui, deixa eu ver. Não, 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 não. Rapaz, olha, eu não vi um negro na mesa. Olha aqui, mas olha o que ele ganhou. O índio que levou a volta, a menininha levou a volta, o cara levou a volta, a mulher que catava lixo lá, catava latinha, levou a volta. Todo mundo ali que fez o hélice ferrou. Tudo iludido. Tudo iludido. Foram enganados por um prato de comida. Inacreditável. Olha aí, capitalismo e socialismo. Sensacional. Capitalismo e o socialismo é mais ou menos isso. O socialismo tá aí que quer derrubar o capitalismo. Só que ele vai cair junto. É inacreditável. O que segura o socialismo é o capitalismo. Você pode ver esses países socialistas, comunistas, todos eles usam do capitalismo para manter o povo preso no socialismo. É tipo o comunistinha brasileiro. O comunistinha brasileiro quer viajar, por exemplo, como a Janja, pra Nova York, ficar ali no esplendor de Nova York. Mas você não vê querendo viajar lá pra Cuba, ela não foi pra rua. Ela não foi pra rua brincar, ver o mundo. Na Cuba ela ficou escondida. Aí vai pros Estados Unidos, sai pra ver o esplendor, como é bonito os Estados Unidos, os capitalistas malvadões que eles visitam. Mas é aquela coisa, eles pregam o comunismo, pregam o socialismo, mas vivem no capitalismo. É igual o seu filho. É o famoso socialista de iPhone. É igual aqui os socialistazinhos na universidade. Eles são jovenzinhos que tem iPhone, que tem tudo pago pelos pais, então não fazem nada na vida e é isso aí. O capitalismo não é perfeito, mas é a única e a melhor opção que nós temos. Não existe outra. Essa é a grande verdade. Vamos lá. Vamos voltar... Ah, isso aqui já botamos, né? Cacique Rony diz que Lula não cumpriu o que lhe prometeu. Pessoal, digo pra ele... Desfaz o L. Mas quem diria? Não é mesmo? Mano, o pessoal, eles vivem no Nárnia. Eles ainda acreditam que o Lula vai cumprir alguma promessa que foi feita pra eles. Tadinho, né? Porque, às vezes, você tem pena de ver essas pessoas que eu... Cara, tem os militantes petistas que eu não tenho pena nenhuma deles. Tem os analistas políticos como o Caio Blender que diz que... Oh, agora eu nunca mais voto no Lula. O Lula mudou. Cara, o Lula sempre foi isso aí. Se você é um analista político e não sabia que o Lula é um tremendo no vagabundo, você é muito inútil na sua profissão ou você está de sacanagem com o povo brasileiro. Então, você tem os analistas que votaram no Lula e agora dizem estar surpresos pelas cagadas do Lula, o que mostra um problema sério na profissão dele. Você tem os militantes, né? Esses eu não tenho nenhuma pena. E você tem pessoas como esse índia e outras pessoas mais pobres que foram literalmente enganadas, manipuladas pela mídia, pelo Lula e companhia. Então, eu tenho pena dessas pessoas. Mas é triste, vai fazer o quê? Vamos lá. Veto foi um recado ao governo, desindicado de Lula a DPU. Então, o veto foi um recado ao governo. Então, a gente precisa entender que nós temos três pilares. Os conservadores, os comunistas. O Lula disse que tem o orgulho de ser comunista. E você tem no meio o establishment. Então, são três. O Brasil se divide claramente em três. Então, o centrão, que é parte do mercado, parte da mídia, os protegidos, eles estão querendo engolir o Lula. Dizendo, contando várias mentiras, o Lula já demitiu três mulheres para colocar o centrão. Para colocar o centrão. Para colocar essa galera que não são petistas, mas que concordam com algumas coisas do PT, discordam com outras coisas, mas eles têm a sua visão própria do mundo. Então, é isso que acontece. Governo Lula impõe sigilo sobre presentes e gastos de janja em viagens, diz site. Mano, isso aqui são aquelas coisas que a gente para e fala assim, cara, eu não acredito. Passamos quatro anos os petistas criticando a gente pelo sigilo do Bolsonaro, sigilo disso, sigilo daquilo, que Lula vai ser o presidente mais transparente da história do universo, que o cara sumiu a presidência e escondeu tudo. Botou tudo baixo sete chaves. Ninguém sabe. A mídia europeia dizendo que a janja é a vice-presidente. Como é que deve estar o Alckmin, né? Estou falando para você que o Alckmin está derretido. O Alckmin, politicamente, ele não vale nada. O Alckmin está completamente destruído politicamente. E o que acontece? O que acontece é que a própria mídia europeia diz que vice-presidente é a janja. Cara, que vergonha. Que vergonha desse Alckmin, né? Que vergonha. Mas está aí. Ninguém sabe quanto que a janja gasta porque o Lula escondeu. Imagina. Imagina. Informações foram compartilhadas por Bolsonaro, alvo da campanha de Lula em 2022 por causa de sigilo sobre a agenda de gastos. Rapaz, o Bolsonaro não erra uma. Tudo que Bolsonaro falou que ia acontecer, aconteceu. Eles criticam que eu não tenho o sigilo, blá, 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 blá. Ele vai fazer o sigilo. E veja. Urgente. Rebeldes do Iêmen declaram guerra a Israel e atacam com mísseis. Lembrando a você que entre Iêmen e Israel estão a distância muito grande, né? E estão os navios americanos, o porta-aviões americano. Então, por isso que naquela hora que eu falei pra você, no outro vídeo, que os americanos ali destruíram os mísseis que vinham de Iêmen para Israel. Então, eles vão ter uma dificuldade muito grande de conseguir atacar Israel. Após derrubar Rita Serano, Centrão exige agora a presidência do FNDE. Quer dizer, vamos terminar com todas as mulheres aí pro Lula ficar arrumando desculpa, né? A verdade, o Lula é isso. Nunca se importou com a mulher. Nunca se importou com os negros. Nunca se importou com os índios. Nunca se importou com nada disso. Só que ele coloca dinheiro pra mídia dizer que ele se importa com essas coisas. Manipulação pura. Gilmar Mendes manda a PF destruir áudios de assessor de lira. Como falei pra você, o SPF tá mais ligado ao Centrão do que, particularmente, o PT. A Fábio, não. O SPF, eles amam o Lula. São petistas. Não são. O STF é dessa galera globalista, essa galera do sistema. Tá no meio ali. Justiça de São Paulo decide que campanha do Sleeping Giants contra a Jovem Pan é ilegal. Cara, eu concordo. É ilegal. Não podem fazer isso 100%. Mas vamos falar um pouco da Jovem Pan. A Jovem Pan se tornou um lixo. Literalmente. Eu falei isso pras pessoas mais ou menos uns dois anos atrás. Ah, eu fui apedrejado. Porque eu falava pras pessoas, olha, a Jovem Pan tá se tornando esse meio de comunicação que você começa a ver que ele tá oprimindo, né? Usar a palavra dele. oprimindo a direita. Eles tão começando a trocar politicamente correto. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar mal do Dória, não pode falar mal do Lula, não pode falar mal do Alexandre de Moraes. Eles começaram a criar regras e aí você viu eles mandando todo mundo embora. E eu gostava muito da Jovem Pan porque a Jovem Pan nunca foi de direita, mas a Jovem Pan sempre teve os dois lados. Eu sempre gosto da discussão dos dois lados. Eu acho legal quando a direita coloca um ponto, a esquerda vai e debate e existe um debate onde todo mundo aprende. Mas o que aconteceu, cara? Hoje é quase impossível de você conseguir assistir a Jovem Pan. É quase impossível, mano. Porque você escuta umas coisas assim que você fala meu Deus do céu, de onde eles trazem essa pessoa? Por exemplo, o Zé Maria é uma boa pessoa, né? O Zé Maria parece uma boa pessoa, mas não dá para o Zé... O Zé Maria tem que ser um jornalista ali que ele fala das coisas, mas quando o Zé Maria tenta se aprofundar em questões políticas, mano, é um absurdo, cara, você escutar o Zé Maria falando, tipo, você tem que tomar uns remédios, porque não dá. É muita besteira, mas é muita besteira. E é besterol, é uma besterol, e começam a trazer pessoas e mais pessoas para tentar salvar. Está um colapso. eu sempre ouvia o Espingo Junzi, porque é o mesmo horário que eu trabalho, impossível. Não dá mais para ouvir. Não sei. Quem é que está aqui e você não dá mais para ouvir a Jovem Pan? Bota aí, não dá mais. Se você continua ouvindo a Jovem Pan, coloca dois. Se você diz não dá mais, coloca um. Quero ver a opinião de vocês sobre isso aí. Cada um escuta o que quiser, né? Estou só dando a minha opinião. Embaixador de Israel usa estrela, símbolo de perseguição a judeus. Isso aqui está muito sério, porque hoje existe uma perseguição a judeus. Nós vimos o que aconteceu lá na Rússia. Nós vimos o que aconteceu na Inglaterra. Vários vídeos. Aqui nos Estados Unidos, a comunidade judéia mandou um e-mail para todas as pessoas do bem que se em qualquer lugar você sofresse esse tipo de ações antissemitas, para você entrar em contato com eles, que você tenha vídeos grave, guarde, entre em contato com eles, mande o vídeo para eles, porque a gente vai processar geral. Processar geral e colocar essa galera toda na cadeia. Então, qualquer lugar dos Estados Unidos, se a pessoa for vítima de antissemitismo, nós temos que gravar se conseguir, enviar para eles e eles irão. Se vocês precisam, depois desse e-mail deles, eu posso providenciar para você, tá bom? É muito interessante, porque isso aqui é uma perseguição. As pessoas realmente estão tapando os olhos para a realidade, os professores idiotas acéfalos estão ensinando os seus alunos bobocas coisas completamente erradas. Quer dizer, é inacreditável. Mas eu tô surpreso que 76% da população brasileira ainda acredita que Ramaz é terrorista. Só que a MIS tá fazendo um trabalho para mudar isso. Nós precisamos continuar trabalhando. o cálculo de Flávio Bolsonaro sobre os votos contra Flávio Dino para o STF. Flávio Bolsonaro, isso aqui é uma matéria da Globo, o Flávio Bolsonaro tá fazendo uma jogada que talvez dê certo. Nós sabemos que, de acordo com todas as notícias, de tudo o que a gente pesquisa por aí, o Flávio Dino é o favorito a ser escolhido pelo Lula, indicado pelo Lula. E, uma vez indicado, ele precisa da metade mais um. Então, nós temos aí 81 senadores. Então, eles precisam de 41 para que ele seja sabatinado. Então, de acordo com o Flávio Bolsonaro, existem muitos senadores que não votariam a favor do Flávio Dino. Ele diz chegar até 35. 35 não é suficiente, né? Porque ele continua sendo sabatinado a si mesmo. Então, basicamente, o que eu vejo aqui é o Flávio Bolsonaro tentando fazer uma jogada para manipular o Lula ao Lula desistir de nomear o Flávio Dino e nomear os outros. Porque, de acordo com o Flávio Bolsonaro, entre os três escolhidos pelo Lula, os três que supostamente serão indicados, o Dino é o que menos tem chance. Menos tem chance de passar. Então, eu acho que ele está tentando fazer essa jogada para ver. Na minha opinião, infelizmente, se o Dino for indicado pelo Lula, ele passa. E passa fácil. Entendeu? Tem que ter 41 votos, ele vai conseguir isso fácil. O que nós precisamos é continuar aquela briga diária, mostrando todo mundo o que o Flávio Dino tem feito de errado para a gente conseguir mudar isso. Mas, atualmente, ele ganharia. Ganharia e ganharia fácil. 35, você sobraria aí ainda muitos. 46 sobrando. Você precisa só de 41. Mas vamos torcer para que ele não vire um ministro. Governo Lula deve gastar mais uma fortuna com compra de cortinas. Ah, dinheiro dos outros, né? Gastar é mole. É mole. Terrorista de resbolar divulga um vídeo com ameaça a Israel. A caminho de Jerusalém. Vão levar um couro, mas vão levar um couro. Entendeu? Começa, terrorista de resbolar divulga um vídeo com ameaça a Israel. A caminho de Jerusalém. Aí a gente vai. Era uma vez uns terroristas chamados grupos de resbolar que tentaram chegar a Jerusalém. Aí veio um negócio. Pum! E fim de história. Basicamente, vai ser isso que vai acontecer. PL lança alas jovem em Mulheres em Volta Redonda. Desculpa. PL lança alas jovem e mulher em Volta Redonda. Evento realizado na cidade do Sul Fluminense contou com a presença de autoridades locais do partido que abriga o presidente Jair Bolsonaro. A nossa luta é conseguir entre mil a mil e quinhentos vereadores, prefeitos, etc. Entre mil a mil e quinhentos. No partido agora que tem a Michele Bolsonaro, que é a favorita, por exemplo, para ganhar no Senado no Sul, a gente vai falar um pouco sobre isso, ela já conseguiu colocar mais de 40 mulheres. Quer dizer que no partido do PL provavelmente nós teremos o maior número de mulheres vereadoras da história do Brasil. Aí de acordo com Lula, o alcoólatra, que ele é o que luta pelas mulheres. É aquela coisa que realmente as pessoas sofrem de uma manipulação aguda, eles viram zumbis. O Lula diz lutar pela mulher, mas manda três mulheres embora. Aí eles dizem que Bolsonaro é um misógino, sendo que o Bolsonaro é o que tem mais mulheres em seu partido. Mais ou menos isso. E aí, a questão que eu falei para você da jogada de mestre, que eu já botou hoje o vídeo, curto, um corte que eu fiz para você. A Michele Bolsonaro, ela é a favorita de ganhar no Pará. Por quê? Porque as pessoas gostam dela. Muitas pessoas falam, mas, Fábio, se o Moro cair, quem entra é o cara que estava em segundo lugar. Existe uma discussão jurídica sobre isso. Entendeu? Algumas pessoas, alguns juristas dizem que se o Moro for retirado, quem entra é o segundo colocado. Outros dizem que não. Se Moro for retirado, teremos novas eleições. A Janja já falou que está apoiando a Gleice, a pesquisa já mostra que a Michele Bolsonaro está lá na frente. Ou seja, vamos torcer para que Michele ganhe se isso acontecer. Governo Lula deve gastar mais de 300 mil com cortina. Porra, é cortina folheada a ouro. Entendeu? É, o pobre, classe média não pode ter dois televisores, mas a cortina da Janja tem que ser de 300 mil. Decisão de PGR contra Moraes é motivo de comemoração do mistério público. Exatamente. A PGR foi contra a decisão do Alexandre Moraes porque a decisão de botar o Alexandre Moraes ali ela é um absurdo dos absurdos. Só que esses absurdos nós já vimos várias vezes. Então não surpreende ninguém ver que o Moraes continua rasgando a Constituição. É o que muitos dizem, o Alexandre Moraes ele é um rasgador da Constituição em série. Não tem um criminoso em série? Ele é uma série. Ele rasga a Constituição a todo tempo. Crosoé Massa tem mais de 70% dos votos em presídios. O cara tem muita semelhança ao Lula, né? Presídio os presidiários adoram esquerdista aonde quer que seja. Muito engraçado. Só que no Brasil nos Estados Unidos o preso o cara que está preso depois de estar pagando a sua sentença de trânsito em julgado ele não pode votar. Na Argentina de repente vota, não sei. Crosoé Premier britânico demite assessor que defendeu cessar fogo entre Israel e Hamas. Parabéns. Parabéns. Você tem hoje os Estados Unidos e você tem a Inglaterra que estão juntos pró-Israel. O resto do mundo é um mundo de vagabundos. Você tem o Lula que é pró-Hamas, você tem o Portugal lá, o Carinha falando um montão de besteira. Ou seja, eu falei, rapaz, eu falei pra você e repito, começando as pessoas, porque as pessoas foram manipuladas no Brasil a acreditar que os Estados Unidos é ruim, os Estados Unidos com o Biden os Estados Unidos é malvadão e eu sempre falei você tem que ter a capacidade de entender e separar governo e Estado. Governo dos Estados Unidos é o Biden. O Estado americano é pró-Israel, é pró-Brasil, é pró-OTAN, é pró-Europa. Esse é o Estado americano. Então nós precisamos entender isso. Então quando eu vejo as pessoas falando ah, Fábio, agora os Estados Unidos com o Biden, os Estados Unidos é malvadão, os Estados Unidos é isso, não é. Os Estados Unidos é o Estado. É igual que eu falo pras pessoas, se houver uma terceira guerra, o Brasil não vai lutar com a Venezuela contra os Estados Unidos. Não vai, tá bom? Os Estados Unidos e o Brasil ficarão juntos. entenda isso. Terrorista do Ramaz que liderou o ataque de Kibbutz é eliminado. Graças a Deus está no colo do inferno. Supostamente ele acredita que vai estar no céu, não. Vai estar no inferno, vai estar no inferno, junto com o capeta rindo da cara dele. Israel elimina um dos líderes do massacre de 7 de outubro. Mais um eliminado. Sensacional. Galera, então mais ou menos é isso aí. É o giro de notícia que a gente fez hoje. Espero que você tenha gostado. lembrando a você que todos os dias 6 da manhã nós temos o nosso vídeo de manhã. São dois vídeos por dia, 6 da manhã e às 20 horas. E se você realmente apoiar esse trabalho, nós conseguiremos com o tempo fazer um outro vídeo, talvez durante o dia. No meio, você tem 6 da manhã, você tem as 20 horas, de repente a gente traz um vídeo para meio dia, talvez uma hora. Vai depender do seu apoio, vai depender você compartilhar, depender você ajudar. lembrando a você que nós estamos fazendo um movimento. Precisamos um computador novo e uma tela grande que nós vamos comprar para a gente poder fazer muito trabalho mostrando para você mapas, mostrando para vocês eleições americanas. E quem quiser ajudar a gente, ajuda, porque vai ser muito caro, mas eu vou falar sobre isso depois com você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo às 6 da manhã sem falta. 6 da manhã estaremos juntos para falar do que está acontecendo nesse nosso Brasil, porque nós acreditamos que iremos vencer. Tchau, tchau. Te vejo amanhã.